A verdade é que eu não aproveitei bastante Que se fosse diferente eu faria o mesmo erro E o fato é que você mudou bastante Achar que aquilo tem volta que de fato é um exagero Meu mal foi ter dado a vida por gente Que não estava presente nem no dia do meu enterro Meu mal foi ter dado a vida por gente Aí, sabe que você tá tranquilo? Agora que eu gosto de pegar na repitação Tô com tudo e espalha com São Jorge Aí, cê sabe que, meu mano, que a sua anima não é forte Que espalha São Jorge E você vai dizer que São Jorge é você tranquilo Pela que cê pega Eu enxergue o terceiro Ó Lá Cê na boca Cê na boca Tão Quê Tá Como é? Como é? Como é? Como é? Como é que posso? Como é pra quem não errar? É o Duipino Sinara Cê chega aí, cê pega no mic e cê não manda O Mahimahara pode virar o beat, mano Solta aí na parte do DJ Porque agora com esse cara aqui eu já esteve nesse Aí, aqui, na minha organização Puxa um pedernetinho Caralho, o Jedi quer lugar de novo Como foi? Calma, mano, aprende a animar Que agora aí nesse banho vai ter que te ensinar Aí, calma, preste a atenção, cê é meu irmão Agora eu vou fazer um cristal na economização Agora pra mim, sinto um moleque É esse o pai, o que pode chamar de rap Aí, meu irmão, eu e o meu são viários Você também aqui na cena tá sendo só subindo os palmares Aí, sabe por que? Tá de grato Subindo os palmares, meu irmão Sou refeio da própria raça Aí, quer me esperecer com o microfone Sabe que aqui é papo de sujeito homem Aí, seu lugar vai pra dar tudo Eu vou ser o palmares, é esse o pai, o rei Eles atrasam em boca pra trumba Aí, a ligada é pra não aprender Aí, pra lá, tu tem que fumar se proceder Aí, pra lá, tá ligada aí Se uma pessoa entender minha rima Eu tô bem Porque pro Instagram é só chegar aqui Outra de momento Nessa questão de sonho de outro É passar o conhecimento Eu vou ser o palmares Naquele quadro É aéééééééééée... E aí E aí E aí E aí